Representantes de diversos veículos de comunicação da região oeste e empresários estiveram na manhã desta segunda-feira no estúdio auditório da Conectv para ouvir a apresentação de Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos, na região do Algarve, em Portugal. Na oportunidade, Hugo apresentou as vantagens de se investir e viver na cidade lusitana. Acompanhe! Eu fiquei impactado, é uma cidade muito bonita. Estava até falando para o Eudes, acho que tem tudo a ver da gente fazer até alguma coisa na revista, porque a revista chega em muita gente de potencial que poderia estar conhecendo e não conhece Lagos, onde acho que até o mercado já está saturado aqui em Alphaville, toda hora é Dubai, é não sei o que, sempre os mesmos locais. E a gente começar a fomentar sobre Lagos na revista, acho que vai ter muita sinergia aí, acho que vai atrair grandes coisas, tanto lá para a região quanto para nós aqui. Então, gostei bastante, fiquei impactado em saber toda a história de Lagos e também quero conhecer. Eu achei muito interessante, eu vi uma possibilidade de fazer novas parcerias para usar como ponte e entrar na Europa. Apesar que no meu ramo não seria interessante, mas ter um escritório lá seria interessante para quê? Para atingir a Europa, seria a entrada, que é ter uma qualidade de vida e, porém, atingir o entorno da Europa. Essa parceria, como eles não pagam muito imposto, isso aí seria muito interessante para mim, porque aqui o que dificulta nós hoje no Brasil é imposto, então isso aí seria muito interessante. Minha impressão aqui hoje foi muito boa, afinal de contas eu morei em Portugal durante dois anos, tenho ótimas recordações de lá e melhor ainda é estar vendo aqui um prefeito da cidade de Lagos. É muito bom, para mim ficou uma impressão muito boa, pois eu já conheço Portugal e já fiquei até com vontade de voltar lá. E legal dele estar trazendo para aqui para o Brasil, né, essa comunicação, né, de fazer com que o brasileiro também compareça lá à cidade de Lagos, né, que por final de contas é muito bonito, é uma das praias mais quentes lá de Portugal. E eu fiquei muito, muito feliz por estar aqui, por estar participando aqui desse momento tão agradável aqui aos olhos de todos, né. E a cidade de Barueri também, sensacional, parabéns Barueri por estar trazendo aqui um prefeito de Portugal. Muito importante, achei bem interessante, eu não conhecia a cidade, eu acho que ela traz boas oportunidades para o Brasil, pela sua, primeiro pela similidade da língua, né. Eu acabei de falar com o seu Paulo agora, que eu sempre falo para os meus clientes, que é indo para a comunidade europeia, vai e começa para o Portugal. A gente tem aí vários benefícios que Portugal concede para você entrar com seus produtos ou com seus serviços na comunidade europeia. E o que foi trocado aqui de informações, são informações super ricas, que eu acho que dá para a gente, criou aí vários insights, né, para que a gente possa juntar e reforçar essa parceria para levar empresas brasileiras para lá. Eu acho que foi muito rico, bem interessante. Parabéns da Conext pelo trabalho, pela organização do evento. A sensação que eu tive é que tem muita abertura ainda, né, para se trabalhar com países lá fora, como Portugal, né. Principalmente por conta da língua, o sistema político do país é bem parecido com o nosso. E principalmente essa parte imobiliária que é o que nos interessa, a gente vê uma abertura muito grande também, né. Hoje é possível, por exemplo, você pegar os acréditos de consórcio e imóveis aqui no Brasil, sacar esse dinheiro e investir em Portugal. Olha, um momento muito importante, né, receber o prefeito de Lagos, cidade muito próspera, no nosso país, é amigo, né, em Portugal, país irmão aí do Brasil. Um momento oportuno, onde a gente pôde conhecer um pouquinho mais dessa cidade importante. E, de repente, a gente, além de abrir esse canal de parceria comercial, um canal também de irmandade, né, dessa cidade tão importante. E aqui, recebendo o prefeito Hugo, na nossa cidade de Barueri, o momento é histórico, uma vez que ele veio trazer também aqui a sua cultura, os seus negócios da cidade, e a gente pôde também apresentar para o prefeito de Lagos a nossa vocação, os nossos negócios, os nossos empresários que aqui estavam, né. Momento muito importante. Então, eu quero aqui agradecer aqui pelo convite e muito bom estar aqui com vocês. Não, a coletiva foi muito rica. Havia aqui um número de empresários e de meios de comunicação social e de políticos locais muito significativo. As questões que foram colocadas foram elas muito interessantes, de gente que está a conhecer a realidade portuguesa. Portanto, foram variadas, desde a política mais do dia-a-dia até temas quase de questões fiscais. O nosso presidente da Câmara, Hugo Pereira, conseguiu responder a todas elas. Portanto, penso que foi bastante positivo o trabalho que se fez hoje para fomentar esta ligação entre Portugal e, neste caso, a região oeste de São Paulo. Eu acho que, primeiro, é o esforço do Hugo, né, de chegar do aeroporto direto, né, aqui para a Conectv. E o tempo todo ele falando, ah, que se desculpando por não poder ter nem trocado de roupa, mas denota um pouco essa vontade dele de estar aqui, de trazer as informações, de fazer esse intercâmbio, essa troca com as pessoas. Acho que casa cheia, representatividade total, gente de diversas cidades, de segmentos empresariais diferentes. Os colegas da imprensa compareceram também. Acho que a avaliação é positiva. O evento foi, correu tudo dentro da normalidade, do que se esperava. O Hugo deu um show de apresentação, né. Eu não sabia desse lado tão forte comunicador dele. Ele conseguiu passar a mensagem da cidade para essa relação com o Brasil. E acho que o primeiro desses eventos que acontecerão durante essa semana, acho que foi um sucesso. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse momento. Sim, muito bom, muito participado. Encontramos aqui uma sala cheia de empresários, de poder político, de comunicação social, de associações. E, obviamente, mostra a boa organização para conseguir incentivar este público, este público tão participativo e, acima de tudo, mostra também o interesse que nós gostávamos e que gostamos de dar do nosso destino de Lagos e do nosso destino de Algarve, enquanto uma imagem forte que tem. E gostávamos de hoje iniciar aqui com bem e com o pé direito, como se costuma dizer. E aquilo que vi e que assisti e pela participação que houve, acho que isso foi possível, darmos aqui este primeiro input e adoçar a curiosidade do destino de Lagos e da procura de Lagos para investir, para viver, para fazer turismo. E era esse o objetivo e penso que para já, como primeira missão, como primeiro passo, está o objetivo conseguido. É dar força agora para os próximos que vêm até o final da semana. De Barueri, Jefferson Correia para a ConecTV. Legenda Adriana Zanotto